Turma, tudo bem? Animados? Gostaram dos peixes? Gente, nosso assunto, então, agora nós vamos começar a continuar na apostila 2, né? E nós vamos estudar o grupo dos anfíbios. Os anfíbios, quem são os anfíbios? Já ouviram falar em anfíbios? Anfíbios são animais que nós conhecemos como, olha aqui embaixo, sapos, rãs, pererecas, salamandras, cobras cegas e outros, tá? Esses são os mais comuns. São os anfíbios, turma. Os anfíbios, eles evoluíram a partir dos peixes, dos peixes ósseos. Então, você tem que abrir um pouco a sua cabeça e, como eu sempre digo, estudar a biologia do que é simples para o que é complexo, do micro para o macro. Então, os primeiros vertebrados foram os peixes e os peixes deram origem aos anfíbios. Como que eles conseguiram isso, turma? Os peixes, os peixes ósseos, eles formaram os anfíbios através das mutações. Os peixes, ao longo de milhões de anos, foram sofrendo mutações, foram ficando diferentes, até eles mudarem tanto e se transformarem em anfíbios. Gente, esse processo em que um animal muda por mutação e se transforma em outro é um processo chamado de evolução. E ele é um processo extremamente lento, demora muito para isso acontecer. Então, nós que vivemos pouco, não conseguimos acompanhar a evolução. Crise, como é que acontecem essas mutações? Essas mutações, elas acontecem, turma, primeiro, lá no DNA, por exemplo. Em algum momento da evolução, alguns peixes, eles começaram a nascer com a nadadeira, mais ou menos assim, ó. Gente, observe, isso aqui não lembra uma patinha? E esses peixes que nasciam com essa nadadeira, assim, lembrando uma patinha, quando tinham filhotes, transmitiam essa característica da nadadeira parecendo patinha para a prole. Em algum dia, essa prole vai ter uma outra prole que vai nascer com a nadadeira que vai lembrar ainda mais uma patinha. E aí, eu vou chegar no grupo dos zanfilos. Você pode pensar assim, nossa Cris, mas isso é muito fantasioso, isso é muito estranho de pensar. Sabe por que é estranho, turma? Porque esse é um processo extremamente lento e nós vivemos pouco. A gente não acompanha isso aqui acontecendo nisso aqui. Mas os cientistas descobriram que há uma espécie de peixe chamado selacanto. Esse peixe, ele é vivente até hoje, ele não é extinto. O selacanto, ele tem nadadeiras especiais. Nadadeiras, nadadeiras diferentes, que lembravam, que lembram, na verdade, patas. E aí, eles pensaram assim, meu Deus, se tem um peixe, um peixe com uma nadadeira que lembra uma pata, será que esse selacanto, ele não pode ser o ancestral dos anfíbios? Será que esse não é o peixe? Ou o grupo de selacantos não é o grupo que deu origem aos anfíbios? Vem comigo aqui no meu computador ver uma imagem do selacanto. Turma, esse é o selacanto. Olha para ele. O que você vê de diferente nesse peixe? A cabeça é a cabeça de peixe. A cauda é a cauda de peixe. Dá para ver que ele tem escamas, que ele tem opérculo. Agora, repare aqui, olha. Observe essa nadadeira. Observe essa nadadeira e essa nadadeira. Gente, isso não lembra uma pata? É um animal, é um peixe, é um animal aquático. Só que esse animal, ele praticamente encosta essa nadadeira que parece pata no fundo do mar. Esse aqui da imagem, ele é empalhado, tá? Esse aqui é uma foto de museu. Depois, você pode colocar aí no Google selacanto, que você vai ver. Ele é um peixe enorme e ele é vivente. Gente, observe essa nadadeira aqui, olha. Essa aqui é de peixe mesmo. Agora, olha essa. Lembra uma pata? Olha essa aqui, lembra uma pata? Gente, tem osso aí dentro. É quase um membro. É um membro num peixe. Então, esse provavelmente é o grupo de peixes que deu origem aos anfíbios. Olha essa imagem. É o anfíbio primitivo. Aqui não é o selacanto mais. É o anfíbio primitivo. Agora, olha bem pra ele. Não lembra um peixe? E olha a pata. Olha como que a pata tá apoiando no chão. Agora, olha a pata do selacanto. É muito similar. Então, sem sombra de dúvidas, os anfíbios vieram dos peixes. Tá? Olha o que nós temos pra estudar e o que nós já estudamos. Nós já vimos os peixes agnatas, que são aqueles que não têm mandíbula. Os peixes cartilaginosos e ósseos. E agora, estamos aqui nos anfíbios. Ainda temos répteis, aves e mamíferos. Tá bom? Vamos voltar. Como vocês perceberam, gente, o selacanto tem características, sim, que convenceram os cientistas de que ele é o grupo que deu origem aos anfíbios. Certo? Agora, sobre os anfíbios, a gente tem que entender o seguinte. Eles são os primeiros animais a viverem em terra. Porque antes dos anfíbios, existiam os peixes. Os peixes viviam somente na água. Ainda que alguns peixes respirassem fora da água, como é o caso da piramboia, né? Do pirarucu. Mas os peixes, eles viviam na água. O anfíbio, não. O anfíbio, ele tem uma grande importância. Porque ele é o primeiro grupo de animal que conseguiu sair da água e viver na terra. Com uma condição ainda. Que ele precisa da água para a reprodução. O anfíbio, ele ainda precisa voltar na água para poder ter os filhotes. Eles colocam os ovos na água. Mas, sem... Tirando a reprodução, né? Com a exceção da reprodução, eles conquistaram o ambiente terrestre. E eles também são os primeiros animais tetrápodas. Tetra é o quê? Quatro. Quando um time é tetracampeão. Foi campeão quatro vezes, né? Os anfíbios foram os primeiros animais tetrápodas a ter quatro patas. Não nada deles, patas. Certo? Então, não se esqueçam. São duas características extremamente importantes. Sendo que essa aqui é mais importante ainda. Tá? Eles conseguiram abandonar a água e conseguiram sobreviver em terra. Ainda que precisassem voltar na água para poder reproduzir. Mas já é um grande avanço evolutivo. Onde é que eles vivem, né, gente? Sapos, rãs, pererecas, salamandras, cobras cegas. O hábitat. Eles vivem em regiões tropicais. E como eles dependem de água para a reprodução, eles vivem em regiões tropicais onde existe abundância de água. Tem que ter uma aguinha perto para eles botarem os ovos, reproduzirem. O que é que eles comem? Varia bastante. Em geral, eles se alimentam de insetos ou animais pequenos. A gente já viu muitas vezes a imagem do sapo com aquela língua imensa, uma língua chamada língua protrátil, capturando uma mosca. A mosca é um inseto. Eles comem insetos. Certo? A cobra cega, ela come animais que vivem no solo, minhoca, por exemplo. Tá bom? Bom, vamos dar um passo adiante. Características, né? O que os anfíbios têm em comum? Primeira característica dos anfíbios que é extremamente importante. A pele. A pele deles é uma pele úmida. Quem aí já viu foto de perereca, de rã, a pele brilha, né? Por quê? Porque tem muita água ali e reflete a luz. Então, é uma pele que tá sempre úmida. A pele, gente, dos anfíbios, elas não têm escamas. Eles não são peixes. Então, é uma pele lisa, sem escamas. Porém, é uma pele, entre aspas, grudenta, porque a pele deles produz um muco, que é uma substância que vai sendo produzida e é responsável por manter a umidade. Então, é esse muco que deixa a pele úmida. Quem já pegou aí um anfíbio nas mãos, sentiu que eles são molhados, eles são úmidos, porque a pele deles produz um muco, um muco protetor, e esse muco retém água, mantém a pele sempre úmida. Além da pele ser úmida, produzir o muco, ser uma pele lisa, ela é uma pele fina e muito rica, muito cheia de vasos sanguíneos. Uma pele cheia de artérias e de veias, de capilares. Por quê? Ah, porque os anfíbios, eles fazem a respiração cutânea. Os anfíbios e as minhocas. Vocês lembram quando nós vimos os anelídeos? Falamos que os anelídeos respiram através da pele. Isso se chama respiração cutânea. Os anfíbios também, gente, eles respiram pela pele. Por isso que a pele tem que estar úmida, tem que ser fina e tem que ser cheia de vasos sanguíneos. Por quê? Vamos desenhar aqui a pele, ó, aqui embaixo. Imagine que aqui é a pele, tá? Essa linha rosa é a pele do anfíbio. Aqui é o ambiente externo. Aqui é o corpo dele. Gente, se ele respira pela pele, né? Se a respiração é cutânea, o oxigênio que tá aqui fora tem que chegar pro corpo dele. E esse oxigênio tem que atravessar a pele. Se a pele fosse grossa, se a pele fosse grossa, ia dificultar que o oxigênio passasse. Mas a pele é fina. Isso faz com que o oxigênio passe com facilidade. Além disso, a pele tá sempre molhada, a pele úmida. Essa pele úmida facilita a respiração cutânea porque o oxigênio vai se misturar à água e vai conseguir fluir pro corpo dele com maior eficiência. E é uma pele rica, cheia de vasos sanguíneos. Por quê? Que o vaso sanguíneo, ó, porque nós sabemos que esse oxigênio tem que chegar no sangue, porque é o sangue que carrega o oxigênio pra todas as células do corpo. Então, perceba que nada é por acaso. A evolução, ela soube se processar de um modo a só trazer vantagem para o ser. Interessante, né? Então, vamos guardar que é uma pele úmida, fina, cheia de vasos sanguíneos e que os anfíbios respiram também pela pele, assim como as minhocas. Adiante. Outra característica importante para os anfíbios é a respiração, né? Começamos a falar que a pele é fina, úmida, cheia de vasos sanguíneos para permitir a respiração cutânea. Turma, respiração de anfíbio, além de ser cutânea, ela também é pulmonar. E aí eu volto a falar da evolução. Lembram-se da piramboia, que era aquele peixe com pulmão? Então, gente, alguns peixes já desenvolveram pulmão, já abandonaram as brânquias na evolução. Os anfíbios, eles desenvolveram pulmões. Por quê? Porque o pulmão é o órgão adaptado a absorver o oxigênio do ar. Os peixes tinham brânquias. Brânquias absorviam o oxigênio da água. Mas como o anfíbio agora é um tetrápoda, ele é um animal terrestre, ele conseguiu sair da água, ele não pode ter brânquias em terra. Ele precisa pegar o oxigênio do ar. Então, ele evoluiu de modo a adquirir pulmões. Então, o anfíbio na fase adulta, ele tem pulmões. Só, turma, que esse pulmão, que é tão importante em terra, porque pega o oxigênio que está no ar, é um pulmão ainda simples e pequeno. É a natureza dizendo assim, olha, o peixe tem brânquia. Alguns peixes, como a piramboia, tinham pulmões. Os anfíbios têm pulmões porque saíram da água. Só que, como eles foram os primeiros animais a saírem da água, a natureza não conseguiu traçar uma evolução perfeita. Não conseguiu fazer um pulmão altamente eficiente. Não conseguiu, gente, ainda, né? Então, os anfíbios têm um pulmão simples, um pulmão pequeno. E é um pulmão tão pequeno que não dá conta, é um pulmão que não consegue suprir o corpo dele com oxigênio. É um pulmão que não dá conta de capturar o oxigênio. Mas não tem problema, porque quem é que vai ajudar o pulmão? A pele. Então, a respiração cutânea dos anfíbios, a respiração através da pele, ela ajuda a respiração pulmonar. Então, é como se fosse assim, olha, não interessa se o pulmão é simples e é pequeno, porque a pele vai ajudar. Então, o anfíbio, ele respira tanto pela pele quanto pelo pulmão, na fase adulta. Mas e quando ele é filhote? O filhote do anfíbio é uma larva chamada girino. Vocês já devem ter visto aí, por aí, pelos matos. Antigamente, era mais comum, né? O homem vem destruindo tudo e a gente já não vê mais com frequência, infelizmente. Mas os girinos são as larvas dos anfíbios, dos sapos, das ranças pererecas. E como ele vive na água, ele respira por brânquias. Então, quem vive na água, respira por brânquias. O girino respira por brânquias. Logo, quando esse girino vira adulto, as brânquias somem e sugem os pulmões, ainda que simples e pequeno, mas sem problemas, nós já vimos. A pele vai ajudar esse pulmão. Então, na verdade, o anfíbio, ele tem três tipos de respiração. Na fase jovem, é branquial. Na fase adulta, é cutânea e pulmonar. Certo? Agora, outros anfíbios, né? Eles ainda conseguem respirar pela boca e pela faringe. Eu chamo de respiração bucofaringe. Alguns anfíbios, gente, tem a boca e a faringe cheia de vasos sanguíneos, tá? É uma pele fina, rica em vasos sanguíneos e úmida. Então, o oxigênio consegue atravessar essas regiões da boca e da faringe. Ele acaba respirando. Uma respiração bucofaringe. Aqui é mais uma curiosidade para vocês. Vamos para a terceira característica. Terceira característica dos anfíbios. Metamorfose. Metamorfose, turma. Metamorfose é sinônimo de transformação. Quem sofre metamorfose é quem muda, né? Quem muda muito. Muda da fase jovem até a fase adulta. Olha o meu desenho. Gente, acho que eu nunca fiz um desenho tão feio assim na vida. Não consegui um mar bonitinho, vocês acreditam? Mas vai esse mesmo, né? A metamorfose dos sapos, por exemplo, né, gente? Os anfíbios sofrem metamorfose. A fêmea bota o ovo. Do ovo sai uma larva que é o girino. O girino, ele adquire patas. A cauda regride. E ele vai se transformar em um sapo. Adulto. Essa é a metamorfose. Agora, o que acontece? Características, né? Vamos lembrar? Algo que eu já falei e vou repetir. O anfíbio, ele conseguiu viver na terra. Porém, entretanto, todavia, ele precisa voltar na lagoa, no córrego, no riacho, para botar os seus ovos. Eles são dependentes da água para a reprodução. Então, a fêmea, ela coloca esse ovo na água. Esse ovo, gente, é um ovo que não tem casca. Então, ele pode desidratar, ele pode ressecar e pode morrer. Mas não tem problema, porque ela coloca esse ovo na água. Então, a água, ela não vai deixar esse ovo desidratar e morrer. Por esse ovo não possuir casca e correr o risco de desidratar e morrer, é que ele é colocado dentro da água. Então, eu não preciso de um ovo com casca se esse ovo ficar dentro da água. Esse ovo não vai secar. Ele não vai desidratar, porque a água não vai deixar. Certo? Do ovo é clode, então, a larva, que é o girino. Inicialmente, a larva tem apenas uma cauda. O girino respira por brânquias, porque ele está na água. E olha como ele vai mudar, né? Até virar um adulto. O que ele se alimenta, Cris? Gente, algas, pequeníssimos animais. É isso que ele come, tá? Ele vai te transformar totalmente, né? Primeiro surge a pata traseira, depois aparece a pata dianteira. A cauda regride, regride totalmente, até ele virar um sapo adulto. O que acontece de muito importante? Então, vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Tem hora, gente, que o celular escurece sozinho. Eu não estou conseguindo programar. Bom, deixa pra lá. Adiante. Então, quais são as transformações que o girino sofre? Gente, desaparecimento das brânquias. E quem é que surge? Pulmões. Então, dessa etapa pra essa etapa, as brânquias somem e começam a formar pulmão. O corpo começa a formar pulmão. Os pulmões. Isso é muito importante porque ele vai precisar de pulmões pra pegar o oxigênio do ar e não mais da água. Outra característica. Ao longo da metamorfose, a pele vai aumentando a produção de muco, que é aquela substância que vai deixar a pele sempre úmida e vai facilitar a respiração cutânea. Surgem as patas, primeiras traseiras, depois as dianteiras. A cauda, ela desaparece, ela regride totalmente. Vamos ver aqui uma imagem do livro, a figura 16, que tá muito melhor que meu desenho. Só um minutinho. Agora sim, né? Olha que desenho bonito. Olha o ciclo de vida dos sapos, então. Vamos pegar aqui de caneta, né? Então, o sapo adulto, ó, a fêmea, ela coloca os ovos. Olha que bonitos ovos dele. Os ovos não têm casca dura, né? Porque não precisam de casca, porque não correm o risco de morrer secos. Eles ficam dentro da água. Dentro de cada ovo vai surgir o embrião. Conseguem ver uma sombrazinha ali dentro do ovo? Estão os girininhos, os embriões. Esse ovo é clóide e nasce o girino. Ele tem respiração branquial, ele tem cauda. Ele se alimenta de algas. Com o passar do tempo, a metamorfose começa a acontecer e surgem as patas. Primeiro surgem as patas traseiras. A cauda, observe daqui pra cá, a cauda, ela vai regredindo. Regredindo, surgem as patas dianteiras. Começa a formar aqui dentro dele os pulmões. E quando ele é adulto, ó, a cauda regrediu totalmente. As patas se desenvolveram. A pele produz muco. E ele tá adulto. Aí ele vai acasalar. A fêmea vai botar ovos de novo. E todo o ciclo recomeça. Ah, gente, eu já vi essas fases todas do bicho vivo. É lindo. A natureza, ela é muito, muito bonita. Eu fico encantada de ver como que tem pessoas que poluem tanto as águas com esses animais precisando tanto desse hábitat limpo pra poder viver, né? Muitas pessoas têm asco desses animais. Acham nojentos, feios. Gente, não. Não, tá? Tirem essa imagem. Cada animal tem a sua importância para o ecossistema. E sapo não vira príncipe, né? Lembrem-se disso. Podem beijar o sapo tanto que vocês quiserem. Só nos desenhos da Disney é que ele vai virar um príncipe, né? Bom, vamos aqui seguindo com as características. Os sapos, eles apresentam também um veneno. Os anfíbios têm veneno, viu, turma? Uma toxina. Alguns têm essa toxina mais potente, mais perigosa. Outros, menos perigosa. Porém, escutem bem o que eu estou dizendo. Ele tem veneno, mas ele não consegue injetar esse veneno em você, a menos que você vá lá e esprema ele. Então, eles têm veneno, mas eles não injetam. E onde é que está o veneno neles? Eu vou mostrar aqui uma imagem do meu computador, as glândulas de veneno. Aqui, observem esse desenho. É um sapo, né? Muito grande. Um sapão. E onde é que está o veneno? Aqui, ó. Você consegue perceber que nessa região aqui, ó, na ponta da caneta, parece que tem um relevo, está mais alto. Aqui desse lado e aqui, ó. Tá? Desse lado. É nesse lugar, turma, que ficam as glândulas de veneno. Essas aqui são as glândulas de veneno chamadas de glândulas paratóides. Só que esse bicho, ele não consegue injetar o veneno. Só se você vier aqui, ó, espremer. Aí, o veneno pula igual espremer espinha no ser, sabe? Mas ele não injeta. E é uma adaptação que, percebam que o veneno, ele está próximo da cabeça, ó. Então, quando um predador, por exemplo, uma serpente, vem aqui, ó, e vai comer esse animal, a serpente começa a comer da cabeça. Ela espreme as glândulas de veneno e, se o veneno for potente, vai matar a serpente. Aí, ela vai ter que soltar e o sapo sobrevive. Então, é uma adaptação muito da interessante. Os antigos costumam falar, assim, que sapo tem cobreiro, isso, aquilo. Mentira, mito, cobreiro, gente, é bactéria que você pegou ou é uma virose que você pegou. Aí, fica pôndo a culpa no coitado do bicho, que não tem nada a ver com a história, tá? Vamos adiante ali, já terminar o nosso assunto. Meu cachorro, às vezes, quando dá os latidos do nada, gente, eu levo um susto. Vamos lá. Outra característica dos anfíbios. Os anfíbios, eles são animais que não controlam a temperatura corporal. O que isso quer dizer? Quer dizer que a temperatura no corpo deles acompanha a temperatura do ambiente. Como assim, Cris? Por exemplo, se no ambiente em que o sapo está vivendo, a temperatura está a 30 graus, o corpo dele fica a 30 graus. Se no ambiente onde o sapo está vivendo, está fazendo 13 graus, o corpo dele passa para 13 graus. Então, nos anfíbios, a temperatura do corpo acompanha a temperatura do ambiente. Em nós, mamíferos, não. A nossa temperatura não muda, é sempre 36 graus e meio ou 37 graus. E se variar, varia muito pouco. Nós regulamos a temperatura, os anfíbios, não. Nos anfíbios, a temperatura, ela acompanha a temperatura do ambiente. Certo? Adiante. E, finalmente, para fechar, a última característica comum aos anfíbios é o coração. Eles são animais, gente, cujo coração possui três partes, três cavidades. Então, os anfíbios têm um coração tricavitário, três cavidades. Observe comigo aqui o desenho esquemático que eu fiz. Coração de anfíbio tem uma cavidade, duas cavidades e três cavidades. Uma, duas, três. Essas cavidades têm nome. Essa cavidade AD se chama átrio direito. Essa cavidade AE se chama átrio esquerdo. E a cavidade V é o ventrículo. Coração com três cavidades. Diferente dos peixes, né? Vamos lembrar aqui, os peixes. O coração dos peixes tem somente duas cavidades. Ele é separado, um átrio e um ventrículo. E é muito bom o coração dos peixes ter duas cavidades, porque o sangue não mistura. De um lado passa sangue arterial, do outro passa sangue venoso. Já o coração dos anfíbios, um coração tricavitário, vai ocasionar uma desvantagem. Então, observe comigo aqui que aqui no átrio direito passa sangue com muito CO2. CO2, gente, é o símbolo do gás carbônico. Acho que isso não é novidade pra vocês. Então, do lado direito do coração dos anfíbios, passa sangue com gás carbônico. Gás carbônico. Já no lado esquerdo do coração, passa sangue com O2. O sangue cheio de oxigênio, cheio de O2, eu chamo de sangue arterial. Então, aqui passa o gás oxigênio. Qual dos dois sangues é o melhor? O com gás carbônico ou o com gás oxigênio? Muito bem. O melhor sangue é o sangue cheio de oxigênio. E o que acontece? Tendo o coração dos anfíbios três cavidades, vai haver uma desvantagem. Por que uma desvantagem? Porque o sangue vai se misturar lá no ventrículo e vai tornar o transporte de O2 pouco eficiente. Olha o que vai acontecer. Na hora em que o sangue que está aqui, cheio de gás carbônico, passar pra cá, vai vir sangue pra cá, cheio de gás carbônico. Do lado esquerdo, passa um sangue com oxigênio. Então, esse sangue vai passar pro ventrículo. Gente, o que vai acontecer? O sangue com gás carbônico, ele vai se misturar com o sangue que tem oxigênio aqui no ventrículo. E isso é ruim. Por quê? Porque o sangue que é bom pra ir pras células, É o sangue cheio de oxigênio. Ele é o melhor. Quando o sangue cheio de oxigênio mistura com o sangue cheio de gás carbônico, isso é ruim. Por quê? Porque o coração do anfíbio vai mandar pro corpo bastante gás carbônico. Sendo que o que deveria ir é bastante oxigênio. Então, esse coração com três cavidades, ele tem uma desvantagem, porque o sangue se mistura no ventrículo, o sangue cheio de gás carbônico se mistura com o sangue cheio de oxigênio, e torna o transporte de O2 pouco eficiente. Por que pouco eficiente? Porque ao invés do coração mandar só sangue com oxigênio, vai mandar também sangue com gás carbônico para o corpo. Vai matar o anfíbio? Não, eles já se adaptaram. Mas quando compara com o coração dos peixes, onde não há mistura de sangue, a circulação do peixe é mais eficiente. Certo? Deste ponto de vista, claro. Tranquilo? Bom, assim então a gente encerra a introdução aos anfíbios. Espero que vocês tenham gostado até aqui. Foi muita informação? Foi, bastante. Mas não se assustem, tá turma? Um beijo e até!